E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês tudo sobre o Joker Machine. Então, já deixa aqui o like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, pra quem não conhece o Joker, ele é um fan alien da Amino. Por causa eu já fiz um vídeo sobre o Joker, só que assim, quem conhece a espécie Risoniana, ela tem 3 subespécies. Que são os isonianos Escurra, os isonianos Ilusette e hoje eu vou falar sobre os isonianos Uwari, que é a terceira subespécie. Aí, os isonianos que eu nunca falei dela aqui no canal e hoje tem um vídeo exclusivo sobre ela. Então, vamos conhecer aqui o Joker Machine. E assim, ele tem uma origem meio difícil de descobrir, não só por causa que ele tem o poder de reescrever a sua origem, mas também por causa que ela foi uma espécie que sumiu há muito tempo. Tudo que a gente pode deduzir aqui é baseado em mitos e lendas do planeta Rizosfixia. Lá no início do multiverso, havia um universo sendo criado, os outros não, enfim, mas o Rax foi se espalhando. Daí, quando ele chegou num planeta do sistema Eno, que pode sustentar a vida, talvez seja no Ormerol ou qualquer outra, enfim, um fator desconhecido acabou atingindo as partículas de Rax existentes naquele planeta. Assim, acabou invertendo o seu spin e criou partículas de anti-Rax. Através disso aí, uma espécie, ela se adaptou, evoluiu, podendo controlar essa energia comum. Então, ganhando os poderes de quebrar a barreira entre a ilusão e a realidade em seus corpos. Ganhando assim uma metamorfose, dando a transformar em qualquer coisa, mesmo que essa coisa distorça as leis da física, assim surgiu a espécie dos Risonianos, o Wari. Daí, eles usaram esses poderes para eles poderem transformar os seus corpos em máquinas. Então, eles tendo uma telemecânica, né, eles acabaram usando isso para criar armas muito poderosas, naves muito rápidas de viagem para o hiperespaço, entendeu? Então, eles acabaram criando o seu próprio Império Interestelar. Bom, e com tanto poder limitar os Risonianos, o Wari, eles acabaram dominando todos os planetas, ascendentes de planetas do sistema Anur, derrotando espécies primitivas e tudo mais. Eles acabaram criando planetas tão melhores que o seu planeta de origem, que eles acabaram o abandonando. E também eles fizeram uma aliança com outra espécie, no caso, o Crocotec News, que é esse fanalho aqui também da Mino. O qual eles asseguraram que ele não ia dominar o planeta deles e também que tem uma parca ali, né, do sistema Anur, para eles também poderem dominar, fazer o seu próprio Império. Logo, galera, com o passar dos anos, foi estabelecido um sistema de governo pelos Risonianos sobre o povo dominado, né? No caso, o quê? Os Risonianos, eles eram guerreiros orgulhosos, eles usavam seus poderes para ter atributos monstruosos, usavam também névoa, né, para enganar os oponentes. Mas, assim, como eles tinham um coração justo, tudo que fosse de recurso do Império, eles iam distribuir para os cidadãos, né? Com a condição que tudo que estava no Império pertenceria ao governo, ou seja, não poderia ter nenhuma propriedade privada. E isso tiraria o que é a liberdade dos Risonianos, que não estariam no nível a lei dos Risonianos o ar do Império. Eles acabaram se revoltando, né, por causa que liberdade é algo fundamental para os Risonianos, né, por causa que eles possam manipular a realidade livremente e tudo mais. Devido a essa limitação da liberdade, os Risonianos o ar de classe média, eles começaram uma guerra civil contra seu Império. E essa guerra fez com que ambos os lábios, os da baixa e os da alta, eles ficaram tecnologicamente e biologicamente mais poderosos. Essa guerra foi tão calorosa que o Império, ele começou a romper o tecido do multiverso só para derrotar os rebeldes. Só que isso chamou a atenção de algumas entidades do Aminoverso e decidiram apartar a briga. Então eles pegaram lá os Risonianos do Império, desintegraram eles e jogaram as suas poeiras para o passado. Isso garantiu a vitória para os rebeldes e também acarretou no fim do Império. Então todos os planetas conquistados voltaram ao normal, até a sua liberdade normal, inclusive o planeta natal deles, que estava sendo libertado por uma outra espécie. Daí os Risonianos que sobraram, eles recorreram aos seus aliados, que são os Crocotec News, né. Então para ajudar os Risonianos, eles os apresentaram o Geosystem, que é um sistema estelar com planetas desertos. Os planetas desse sistema que foram colonizados pelos Risonianos foram Risoterra, que ao contrário da Terra, ele é 70% deserto e só 30% água salgada. E o outro foi o planeta Risosfixia, que não é de um planeta assim no sentido real, mas mais no sentido metafórico, né. Que ele é um planeta todo vazio, tem uma escuridão multidimensional lá, chegava-se sufocante para a maioria dos seres. O único planeta que eles não colonizaram foi o planeta Rumoari, que era um planeta cujo os crocotequinos guerreavam com os nativos de lá. Daí eles mantiveram uma população na sua nave-mãe, caso a colônia desse errado, para que a espécie não fosse estida, né. Eles sempre teriam uma população ali na nave-mãe para garantir. Daí eles não queriam cometer o erro anterior, né, de fazer um império e tudo mais. Então, o que é que esses Risonianos fazem? Eles mantêm os seus voadores de compartilhar recursos entre si, só que sem um império para tirar a liberdade deles, entendeu. Só que daí ocorreu um problema na colônia. Enquanto os Risonianos da nave-mãe continuavam treinando e tudo mais, né, para se fortalecer, os Risonianos que ficavam na colônia, usaram seus poderes para se adaptar ao ambiente lá do planeta. Eles acabaram criando até o DNA, que é uma coisa que eles não tinham até então de verdade. E depois disso, eles ficaram relaxados, não usaram mais seus poderes, ficaram só na paz, só de boa. Consequentemente, se eles não treinavam, eles acabaram perdendo a sua metamorfose, ficando travados naqueles corpos dele mesmo. Foi assim que a espécie de Risonianos se dividiu em duas subespécies. Os loucos Risonianos escurros, que são Risonianos com literalmente um cérebro de ervilha e também corpos adaptados ao ambiente salgado e quente de isoterra. Do outro lado, temos os Risonianos iluséticos, que são Risonianos com corpos mais de sombra para se misturar com o seu planeta. Uma mulher do seu planeta, que é mais sombrio e tudo mais. E também tem personalidades bem diferentes. Ambos mantiveram seus poderes de manipulação da névoa. Os Risonianos, o Wally, o The Arrow, esse negócio da subespécie, decidiram estabelecer um contato com a colônia para o julgar. Assim, os iluséticos foram de bôde. Eles o julgaram como indivíduos intelectualmente evoluídos, mesmo que eles vivem sendo as sombras. Então, eles forneceram tecnologia para eles. Até o dia de atuar, eles podem encontrar essa tecnologia lá em risosfixia. Agora, com os Risonianos escurram, o papo é outro. Eles acharam que eles são preguiçosos demais, além da loucura deles ser muito irritantes, entendeu? Então, acabou que os Risonianos, o Wally, fizeram um genocídio lá em risoterra. Tanto para exterminar essa subespécie, que eles consideraram uma falha. Também para dissecar e entender porque eles falharam biologicamente. Tanto que eles ficaram tão doidas para saber o que aconteceu de errado com essa subespécie dos Risonianos escurram. Porque eles tentaram até implantar os corpos deles, os seus próprios corpos, para entender o que deu errado. Mas, claro, pela superioridade molecular dos Risonianos para o Wally, permitiu com que eles não ficassem com a loucura dos Risonianos escurram. Bom, né? Esse genocídio quase exterminou completamente os Risonianos escurram. Até que a nave-mãe dos Risonianos foi atacada por ninguém mais, ninguém menos os hábitos do planeta Rumo-Wally, que foi o único planeta lá que eu falei que os Risonianos não dominaram. Que são os Kalareniosios, ou como os Krokoteknios chamam eles, ironicamente, os Areafibianos. Depois de muitos anos de guerra, acabou que os Krokoteknios foram extintos, né? Sendo que depois a espécie dele volta a existir, só que só ele bola lá pra frente. Com isso, os Areafibianos decidiram criar seu próprio império estelar, graças a sua tecnologia de viagem espacial, e deveria expulsar os Risonianos de lá, a fim de retomar os planetas que eram seus por direito. Então começou uma guerra, né? As três subespécies de Risonianos se juntaram pra lutar contra os Areafibianos. E foi daí que os Warthwares tiveram que ensinar técnicas, né? Que os Skurras não sabiam e os ilusetes tinham desaprendido. E foi daí que eles desenvolveram um poder que eles não tinham o conhecimento que eles tinham. Claro, eles não podem manipular os Korps, né? Os Warthwares. Mas, através da sua manipulação da névoa, eles acabaram tendo acesso ao campo de energia que permeava o espaço-tempo. E isso aumentou as suas ilusões de larga escala, assim por manipular a realidade com um Antum Force. Com o avanço da guerra, os Risonianos, o Warthwares, queriam entender como é que funcionava essa energia, como é que eles tinham acesso a isso. Eles descobriram que isso é uma reação, através do DNA areafibiano, com as novas subespécies Risonianas. Essa energia foi batizada de Risonianos Warthwares. Daí os Risonianos Warthwares decidiram pesquisar mais além, para entender por que é que isso funciona. E eles descobriram que, em rumo ao Warthwares, há vestígio de moléculas de Risonianos Warthwares. Ou seja, eles tiveram uma hipótese de que o quê? Que os areafibianos, eles evoluíram daquelas folhas de rachos, né? Dos Risonianos Warthwares, lá do Império, né? Que eles tinham sido desintegrados pelas entidades do Aminoveste e tudo mais, entendeu? Daí, por isso que os areafibianos, eles têm essa conexão direta com o DNA Risoniano. E como os Risonianos, eles se adaptaram a planilhas próximas, a Rumoare, isso acabou fazendo com que ele despertasse esse poder, esse acesso a riso, a areia, a energia, sem nem perceber. Então, eles acabaram sendo vitoriosos, usando armas tão perigosas que, depois da guerra, eles acabaram escondendo essas armas em um sistema estelar distante para nunca mais serem usadas. Então, eles decidiram esconder essa verdade. Eles criaram o tal núcleo de Risonianos Warthwares. que tem um cérebro de rirbilla, acabaram acreditando nisso, né? Que eles disseram que, ah, se esse núcleo fosse desativado, então eles iam ficar vulnerados até menos, mais fracos, poderes hipnóticos. Através do efeito placebo, os escurros acabaram tendo mesmo essa fraqueza, adotando mesmo essa fraqueza a poderes hipnóticos. Agora, os iluséticos, como são muitas vezes, não caíram nessa mentira. Mas, assim, a real função do núcleo da Risonianos Warthwares é fazer com que confundam sensores, assim, fazer com que realmente pareça que o núcleo da Risonianos Warthwares seja a fonte da Risonaria Energy. Para impedir, né, que os areofibianos tenham acesso a essa energia e possam manipular, porque seria muito perigoso. Bom, e após tudo isso, os isonianos Warthwares decidiram explorar o cosmos. Assim, eles conseguiram, de alguma forma, um contato com as entidades cósmicas dos sábios celestiais e eles perguntaram, né, se tudo isso que eles deduziram era verdade, se eles têm essa conexão com os areofibianos. E os sábios celestiais responderam que sim. Eles também revelaram que a Risonaria Energy é fundamental para os isonianos existirem por causa de difícil formação, já que ela é uma reação energética do DNA isoniano com o areofibiano e isso acontece em situações de neumosidade. Ou seja, eles têm que estar brigando constantemente. Então, como ela é uma energia que permeia o espaço-tempo, ela volta lá do início, tipo do início, quando o Hacks chegou lá no planeta natal deles. Essa energia que transformou o Hacks, aquelas partículas de anti-Hacks que são chamadas de Hacks, ou seja, sem isso daí, sem os isonianos estarem guerreando com os areofibianos, a espécie isonianos não poderia existir. Aí, depois de muito com esses conceitos celestiais, os isonianos, o areofibianos, acabaram entendendo o conceito de bondade, também adquiriram o poder de ver todas as linhas do tempo, e eles decidiram que eles não deveriam existir, por causa que eles perceberam que, assim, a realidade seria muito melhor sem eles existindo. Apenas um que tem uma visão diferente, ele olhou para o dispositivo Onetrix, que acreditou que, no futuro, mesmo essa espécie fazendo mal à realidade, alguém usando esse poder poderia ajudar de alguma forma. Então, ele criou uma molécula de DNA que copiasse todas as suas características biológicas e tudo mais, e soltou ela pelo cósmo, enquanto todos os isonianos, o are, deixaram de existir. Toda a linhada também foi reescrita para que esse tipo de isoniano nunca tivesse existido. Agora, os isonianos e Luzete e os escuro, eles existem, só que não daquela maneira, porque eles não são descendentes de guerreiros, navais, do espaço, não. Eles foram reescritos para eles sempre existirem, evoluírem e se desenvolverem no planeta risoterra e risosfixia. Não é como se nada daquilo tivesse acontecido, e os isonianos e Luzete e escuro sempre existiram sem ter os isonianos o are alheio. Os isonianos o are, eles não morreram, e sim, eles deixaram de existir na realidade comum. Eles passaram a viver num outro coletivo de dimensão chamado A Inexistência, onde eles regem conflitos entre os isonianos e os are afibianos, que eles sempre ficam batalhando entre si e guerreando entre si, e isso faz com que gere a areia energy, que ela é mandada lá para a dimensão da Inexistência, e isso faz com que os isonianos o are permaneçam vivos. Agora, sem esse conflito, eles não poderiam, eles realmente iriam morrer de verdade. Os isonianos o are, eles sempre resetam o universo quando eles chegam ali numa oitava guerra entre os isonianos e os are afibianos, ou quando os are afibianos descobrem a verdade sobre a sua origem, eles sempre resetam e começam tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. Agora, é que tá. Os isonianos escurrem e Luzete, eles se lembram disso? Eles se lembram dos seus antipasados por mais? Bom, os escurrem, eles têm poder, sim, para lembrar dos seus antipasados, só que eles foram tão burros que eles acabaram não focando nisso, e eles se esqueceram. Agora, os isonianos, eles se lembram, sim, eles continuam, né, treinando e tudo mais para honrar os seus antipasados. Só que isso é o que eles dizem. Parece que tudo isso não passa de uma lenda de risosfixia. Falar que só eles lembram dessa subespécie é muito conveniente para dizer que só eles sabem da verdade. Esse mito é provavelmente uma forma dos isonianos e Luzete explicarem por que nunca tem uma oitava guerra contra os are afibianos, mesmo eles se odiando tanto, né, que a explicação é que o universo é resetado, fazendo com que a guerra não aconteça, e o multiverso viva um pouco mais. O fato é, é impossível ter certeza do que é verdade, mas a gente pode ter certeza que sim, a transformação do Joker Machine existe, é real, a sua semelhança genética com o isonianos também é real, só que ninguém sabe dizer de onde que veio esse DNA. Até o portador, que teve originalmente essa transformação, só disse que achou ele vagando pelo espaço, e os isonianos em escura disseram que nunca viram alguém tão feio. Então, realmente, é um real mistério a origem do Joker Machine, mas tá aí o vídeo, né, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa história, né, esse fanário da Amino bastante poderoso, comentar o que você achou, qual a parte favorita que vocês entenderam direitinho, né, se vocês já foi meio confuso, mas que é a Amino, né, galera? Amino tem que ter essas coisas mesmo, né, meio viajadas. Comenta se vocês querem mais vídeos sobre fanários, é que faz, né, porque eu não trago, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês. Deixa aquele like, se você for no nosso possível, seja membro, ativa o seu nome, falou e tchau!